Bom dia para os nossos queridos telenautas da TV 247. Sou Laís Gouveia e inicio mais um boletim especial. Eleições 2022, está chegando a hora, eleição neste domingo, gente. Chega o Natal, chega o Ano Novo, mas não chega domingo. Realmente, a sensação de ansiedade é alta. Bom, então vamos falar sobre as principais movimentações deste emocionante segundo turno. E vamos falar sobre a crise. E vamos começar falando sobre o tema deste boletim, que é a crise aí no comitê de campanha de Jair Bolsonaro. Eles não se entendem. E, claro, já prevê a derrota do extremista. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Esqueci de falar a data. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro. Dia aqui de calor em São Paulo, dia muito bonito. Vamos começar compartilhando essa reportagem. Curto-circuito na campanha de Jair Bolsonaro. Bom, vou compartilhar com vocês a coluna do Rodrigo Rangel no portal Metrópolis. Ele que escreve, que assina essa reportagem. Diz ele, o curto-circuito no comando da campanha de Jair Bolsonaro só piora a dias do segundo turno das eleições. Com números internos que confirma a dianteira de Lula, a cúpula do comitê bolsonarista registra profundas divergências internas com outras estratégias adotadas nesta reta final. Os últimos lances da crise envolvem a reação ao episódio dos tiros e granadas disparadas pelo aliado Roberto Jefferson contra o PF, policiais federais, no domingo. E a denúncia de que rádios estariam deixando de veicular a propaganda eleitoral de Bolsonaro. A entrevista convocada às pressas na noite de segunda-feira pelo ministro Fábio Faria, que segundo o Janonis é o Jequiti, o Gigolô da Jequiti, para anunciar na frente do Palácio do Alvorado uma suposta fraude de emissoras de rádios nordestinas para favorecer Lula, segue sob duras críticas de parte do comando político da campanha. De acordo com o jornalista, chefes de partidos do Centrão, que costumavam ser consultados nas principais decisões, dizem que foram pegos de surpresa com a iniciativa de Fábio Faria, que fez o pronunciamento ao lado de Fábio Van Garten, o ex-secretário do Planalto. Depois de o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, dar um prazo de 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresente evidências da suposta fraude, integrantes da ALA se referiam textualmente ao episódio como factóide, sem fazer nenhuma questão de esconder ou descontentamento. Então, essa reportagem é interessante, depois quem quiser ler a íntegra está disponível no site do Brasil 247, mas eles apontam, eles vão, ele vai enumerando aí crises, fatores da crise, realmente, realmente essa questão, porque o Bolsonaro faz uma declaração de apologia a, né, de uma apologia a sexualidade de crianças, né, que foi caracterizado como pedofilia, e na sequência, né, o amigo dele, o amigo do peito, o irmão camarada, porque não tem como, por mais que ele tente negar, né, é igual aquela música, né, vou negando as evidências, né, não dá, eles são amigos, não é amigo, assim, de, não é conhecido, é amigo mesmo, eles são amigos. E os dois, várias vezes, em várias ocasiões, reforçam essa grande e aberta amizade, né. Bom, a partir disso veio a questão Roberto Jefferson, né, que os brasileiros ficaram chocados, como assim o Genivaldo morre, né, por conta dessa questão, ele é assassinado, porque essa é a palavra, o Genivaldo foi assassinado por conta de ser preto e periférico, e o Roberto Jefferson promove um atentado contra policiais e vai tomar depois cafezinho com os agentes, né, então realmente é um soco na cara do brasileiro, e quem promoveu essa vergonha foi o Jefferson, que colocou, conseguiu enfiar um padre falso, né, porque é isso que esse padre Kelvin é, um padre falso, para conseguir ajudar Bolsonaro durante os debates, porque o Bolsonaro não tem capacidade, ele precisa de ter alguém ali para ajudá-lo, não é mesmo? Então, é isso que aconteceu, vamos ao próximo, ao próximo notícia. Gente, eu falei padre Kelvin, é padre Kelmo, perdão. Bom, vamos ao próximo ponto. Bomba, bomba, bomba. Bomba, Janone tem acesso ao celular de Gustavo Bebiani e promete bomba contra Bolsonaro. Então, ele fez aí uma série de postagens falando, mortos não falam, mas os celulares deles sim. Lembra desse dia, Carlinha? Lembra o que foi falado aqui? Carla Zambelli, isso aqui é só o frame de um vídeo, e de onde saiu isso tem muito mais, apenas aguarde, haverá choro e ranger de dentes. Quem viver, verá. Então, é isso que ele faz aqui, vou destruir vocês. Em outra publicação, ele comenta, o final dessa história será apoteótico, eu prometo. Então, é mais uma bomba aí, né, do Janones, que ele é a pessoa que tomou a dianteira, né, da campanha nas redes sociais, e ele promete divulgar o conteúdo do celular de Bebiano. Então, para quem não se recorda, o Bebiano era a figura central na campanha de Jair Bolsonaro, os principais figuras aí da cúpula, né, e depois, logo no início do governo, ele rompe, sai do governo, e começa a falar que tem várias questões para denunciar, que tem várias ações expulsas dentro do clã Bolsonaro, inclusive, ele diz, né, que a única pessoa que não estava ali presente durante a suposta facada contra Bolsonaro era o Carlos Bolsonaro, enfim, ele fala várias questões, ficou denunciando aí durante meses várias questões, ele foi no programa Roda Viva, ele falando, tem caroço nesse angú, eu pretendo denunciar, e na sequência, ele, né, que era um cara lutador de jiu-jitsu, super esportista, não fumava, não bebia, tem um infarto fulminante, e aí falece, né, então, realmente, as pessoas ficam aí com a pulga atrás da orelha em relação ao poder do bebeano, o que o bebeano tinha para falar, né, essa é a questão, eu sempre quis saber, e eu tenho certeza que vocês também, né, o que esse homem tinha de tão, né, cabeludo, e é isso que o Janones promete informar. Vamos de IPEC em São Paulo, IPEC mostra o empate técnico entre Haddad e Tarsísio. A pesquisa IPEC divulgada nesta terça, encomendada pela Globo, mostrou empate técnico entre os candidatos ao governo de São Paulo, Tarsísio e Haddad. Segundo os números, o bolsonarista conseguiu 52% dos votos válidos, e o petista, 48%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com as estatísticas, Tarsísio teve 46% dos votos, e Haddad, 43%. Brancos e nulos somaram 7% indecisos, 4%. O candidato do Republicanos continuou com o mesmo percentual da pesquisa anterior, divulgada dia 11. Haddad teve alto de dois pontos percentuais. Então, esta aí é a pesquisa de uma reação impressionante do Haddad, né, uma reação importantíssima, afinal de contas, é um momento que o paulistano vive, que o paulista vive, de desespero de ver um homem desse, que nunca pisou em São Paulo, que não conhece nem nome de bairro, que não sabe nem nome de cidade, que é uma pessoa que realmente é um perigo para a cidade, né, para o Estado, perdão, por conta do que o Bolsonaro representa, né, então, assim, ele vai levar a palavra, ele vai trazer as ações de Bolsonaro para o Estado de São Paulo. Então, é uma reação do Haddad, né, o Haddad que é um professor, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, é uma pessoa que entende, que sempre viveu aqui. Então, assim, realmente, é importantíssimo que nessa reta final o Haddad consiga promover essa virada, né, pois, pelo amor, né, pelo amor do Santinho, não dá para viver com essa figura aqui, que não conhece nada do Estado de São Paulo. Bom, falando em São Paulo, presidente do PT São Paulo, Luiz Marinho denuncia crime de obstrução judicial cometido por Tarcísio na farsa de Paraisópolis. A farsa preparada pela campanha do bolsonarista Tarcísio em Paraisópolis, que criou uma narrativa de um falso atentado para se dizer de vítima de bandidos, e que começou a ser desmascarada após a revelação de um áudio que mostra um integrante de sua campanha mandando um cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens, envolve também um crime de obstrução judicial. O presidente do PT, Luiz Marinho, afirmou que o pedido de um membro da campanha de Tarcísio de Freitas para o cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens que mostrava a troca de tiros entre policiais e criminosos na favela de Paraisópolis, na zona sul da capital, é, no mínimo, obstrução de justiça. Se houve um crime, a primeira coisa que precisa preservar são as provas. Mandar apagar é, no mínimo, obstrução. O mínimo que se exige é uma apuração das autoridades antes do domingo. Então, o que acontece é isso, né? Porque tem duas movimentações aí nessa parça criada na favela de Paraisópolis. Um, discriminar o morador da periferia, né? Porque é isso que o bolsonarismo faz. Colocar o morador das comunidades da periferia no lugar de bandido, de safado, de vagabundo. E, segundo, ligar o PT, mais uma vez, essa fraude ridícula, que eles insistem nisso, ao Marcola, ao PCC, né? Essa questão aí da criminalização do PT. Então, realmente, ridículo, né? Que historinha mal contada, mal construída. Realmente, o bolsonarismo está em desespero. Bom, este foi o seu boletim especial, eleições. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima quarta-feira, uma ótima, um ótimo restinho de semana. E vocês sigam aí acompanhando a programação da TV 247. Um grande abraço. Até a...